Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Elete Kelly e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês de uma maneira bem rapidinha como é fácil e prático estar retirando essas etiquetas dos nossos eletrodomésticos sem ser necessário usar espátula e nem óleo de cozinha. Pra estar retirando essas etiquetas ali da minha geladeira que incomodam tanto, a casa pode estar toda arrumada, mas quando eu olho pra geladeira vem aquele incômodo que parece que as coisas não estão no seu devido lugar. E realmente essas etiquetas têm incomodado muitas donas de casa por aí e hoje eu vou te ensinar a resolver esse problema. Eu vou estar removendo essas etiquetas com isso aqui, isso daqui não é um soprador isso aqui é a minha escova rotativa, mas aqui na ponta ela sopra um vento muito quente e isso vai estar ajudando a remover aquelas etiquetas mas no caso aí na sua casa você pode estar usando um secador de cabelo que vai funcionar da mesma maneira e bem rapidinho sem precisar de óleo, sem precisar esperar horas e horas pra estar resolvendo esse problema e tirando todo esse adesivo da sua geladeira ou de qualquer outro eletrodoméstico que você tiver aí na sua casa. Como eu já comecei aqui a retirar a etiqueta na marra e não deu certo, hoje eu vou estar aquecendo essa etiqueta e vou estar tirando de cima pra baixo pra ver se eu consigo remover esse adesivo aqui junto. Mas pra isso eu preciso aquecer isso aqui pelo menos um minutinho pra tentar fazer com que esse adesivo saia todo da geladeira gente parece mágica já não ficou nenhum resíduo aqui de cola, como eu falei pra vocês só aqui que eu tentei tirar na marra e ficou um pouquinho, mas já já eu vou mostrar pra vocês como remover isso de uma maneira bem prática agora vamos passar pra essa segunda etiqueta aqui que também ela tá com a adesivos aqui em cima solta e eu vou usar a mesma técnica pra ver se vai funcionar eu parei um pouquinho de colocar ali o soprador ou o secador de cabelo pra aquecer essa etiqueta pra gente retirar pra passar uma dica muito importante pra vocês como aqui nesse caso, nos dois casos aqui das etiquetas de casa eu já havia começado a tirar sem estar aquecendo ficou essas sobras do adesivo aqui então ele saiu parcialmente, mas se eu forçasse isso ia ficar daquela maneira muito difícil de retirar então quando você for aquecer a primeira coisa a fazer é aquecer durante um minuto, dois minutos ali e começar a retirar pela lateral onde essa etiqueta ainda não foi mexida pra poder ela sair de uma maneira uniforme e vocês vão ver que isso dá muito certo gente, deu muito certo sem sujeirada, sem passar óleo de cozinha e sem passar horas esperando ali e se esse vídeo vai te ajudar ou te ajudou de alguma maneira eu já peço pra você deixar seu like se você gostou também, se inscreva no canal porque você é muito bem vindo aqui agora vamos ali pra dar o acabamento pra tá tirando aqui ó esses resíduos de adesivo que infelizmente ficou porque eu tentei tirar essa etiqueta na marra pra tá removendo a gente vai precisar de um produtinho que muito provavelmente você tem na sua casa que é a nossa famosinha acetona que é um removedor de esmalte mas também vai servir muito pra tá retirando ali aquele resíduo de adesivo mas antes de passar acetona, faça um teste na sua geladeira num lugar que fique bem escondido pra ver se não vai alterar a cor da tinta da sua geladeira eu fiz os testes aqui na minha não houve alteração nenhuma então eu vou tá passando esse removedor sem medo pra deixar a minha geladeira livre de qualquer resíduo de cola você não precisa colocar muita acetona, tá? eu só umidifiquei um pouquinho e vou lá tá removendo aconselho você a fazer movimentos circulares porque isso vai fazer com que o adesivo tenha mais aderência no seu algodão e vai tornar esse processo muito mais rapidinho adesivo da geladeira retirado em poucos minutos sem sujeirada e sem a gente tá investindo tanto tempo pra tá resolvendo esse probleminha que tanto incomoda, né? se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal porque é muito bom ter você por aqui aqui no canal eu procuro postar vídeos todas as semanas vídeos úteis pra facilitar aí a sua vida como tem facilitado a minha aqui fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos tchau! tchau!